Swift, mas é uma bosta, tipo, na minha opinião é uma bosta, muito uma bosta, tipo, mano, eu tenho um arco adicional, só isso, só que a minha Swift faz, quer ver, deixa eu tentar ativar essa merda aqui, deixa eu ver, eu tenho que, pior que eu tenho que atacar alguém, né, velho, pra ativar isso que é complicado, ah, tá aqui, ô, eu posso ativar minha Swift em você, mano, de novo? Mano, minha Swift é muito merda, tipo, sei lá, é um arco, mano, isso é bom, ou cesara? Não, o meu de Swift. É o quê? Caraca, eu só ativa direto já, por quê? É, porque... Ah, pronto. Ah, ah, tá, entendi, ativei essa porcaria aqui. É, ele é legal, tá ligado, tipo, eu acho que aumenta o meu dano, um pouco, meu dano tá em 6, ele vai pra 8. Certo. Ah, tá, entendi. Ah, tá, entendi. Então tem como dar um roll e pegar outro. Tá, peguei de novo o Dualite. Dualite. Apocalipse, pegar o Apocalipse. É o quê? Ah, ah, massa, é um veneno. Legal. Só que eu agora não consigo mais ativar essa porcaria. Ah, foi. Legal. Ah, é, vamos lá trocar esse arco numa espada, eu acho mais legal uma espada. Mano, nada contra quem gosta de arco, mas... Pô, entre eu ter uma espadona e um arco, mano, eu queria muito ter uma espadona. Ah, tá. Bom, ele falou que julgando pela minha força eu não consigo carregar um bagulho mecânico. Ah, tá bom. É o primeiro, se não me engano. Beleza. Pronto, ele mudou. Bom, pra mim ativar o meu, eu tenho que bater um pouco em você. Aí, eu fui. Ah, legal. Esse daí é uma garra. Ah, é uma garra, legal. Tipo, quase uma espada, tá ligado? É, eu posso trocar mais uma vez, mas a chance de vir alguma coisa, tipo, por sorte, pode ser que volte pro arco? Ah, eu acho que sim. É porque, tipo assim, eu troquei de primeiro e já veio já a espada. Mas tem chance que volte pro arco, mas tem duas espadas, por exemplo. Cara, esse aqui não é bom, não? Mano, eu acho que todos são bons. Assim, dependendo, só depende do seu gosto, pessoal. É, esse aqui é legalzinho até. É, mas vai, vou tentar trocar mais uma vez, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Cara, ele só fala que eu tô usando agora o meu... Tá de sacanagem, velho. Calma. Pronto. Opa! Legal, uma espada. Bom, eu dou pouco dano por enquanto. Ah, não, dá mais dano. Não, dá a mesma coisa de dano, mas dá real. Ela é o quê? Mas é bom você agora ter que começar a trocar um pouquinho mais de stand, tá? Aham. É o quê? Tá com as mesmas ações que eu, azarado igual. Azarado igual. Real. Cara, o certo era eu ter mais dash agora, né? Porque eu upei minha gente. Bom. Vamos, vamos voltar. Eu acho que eu tenho que treinar agora. Cara, legal. Pelo menos agora eu tenho uma bela de uma espadona, tá ligado? Eu fiquei jogando isso aqui, tipo, a tarde toda pra conseguir alguma coisa, mano. E eu fiz umas quatro vezes ou mais invasão, mano, pra conseguir. Foi meio difícil, confesso. Porque eu sou muito azarado, velho. Eu só queria conseguir, tipo, ativar meu bagulho quando eu quisesse, mano. Isso aqui, pelo que parece, tem que estar no rank. Eu tô no rank D, velho. Acho que tem que ter um rank a mais ainda, tá ligado? E meu rank é D, então... Eu acho que não é o suficiente. Eu queria te dar mais um rebirth. Só que pra isso eu preciso de dinheiro. Começa aí. Pra treinar mais. É ele aqui? Não, não é. Charlotte Yacht. Cara, a maioria das pessoas pegou, tipo, Yacht. Oh, verdade. Esse jogo tem códigos, não? A questão é o que esses códigos dão, mano? Deixa eu ver. Tá, 15 produtos de essência. Ah, os códigos expiram, mano. Tá de sacanagem. 10 produtos de essência. 15. 20. 30. Inspirado. Inspirado. Tá, a maioria dos códigos tá inspirado. Ah! Oh, eu peguei algumas produtos de essência. No que eu uso essa porcaria? É o quê? Eu peguei algumas produtos de essência. No que serve essa porcaria? Ah, você tem que ir lá no... Vamos lá, então. Isso aí é pra trocar o bagulho lá da... Que eu peguei aqui? Que eu gastei robux? Não. O apocalipse, essas coisas. O Swift Roll. Sim, sim, sim. Ah, legal. Então vamos lá. Eu tenho um monte de produtos de essência. Cara, se cada uma for um Roll... Mano, impossível de eu não pegar algo bom, véi. Só não tô entendendo porque eu não tô conseguindo dar vários dash. O certo era eu poder dar vários dash, né? Só tô podendo dar dois. Eu deveria dar três dash. Putz, se precisar de dinheiro, eu tô muito ferrado. Ótimo, não precisa de dinheiro. Meu Deus, eu tô tacando igual louco. Tá, vamos lá. Tá. É General Tab ou Path Specific? Ah, minha Swift. Meu bagulho ali. Ou sei lá, família. Qualquer merda, mano. Os dois tá ruim mesmo. Bem, um tá no apocalipse, né? Finalmente achei, hein, velho? Ah, ah, ah. Oi, Nê. Você quer saber outra forma de usar status? Sem ser urna rara? Ah, pode falar. É aqui, ó. Chega aí. É aqui do ladinho. Quanto produtos de essência... Nossa senhora, meu Deus. O que é isso? É que é, ó. Mano, eu só queria só que ele não tivesse bugado. Só isso. Você fala com ele e escolhe o que você quer upar. Tipo... Ele tá ali, tipo, algo assim. Aí você pega a missão incompleta. Ele vai substituir o XP pela... Pelo XP que está... Ah, legal. Caraca, que merda! Clica uma vez, clica uma vez. É, tipo, vai ser pra sempre até você sair do jogo. Tá de sacanagem. Tá, calma aí. Não, tipo... Quando você sair do jogo e voltar, ele vai parecer XP normal. Ah, não. Tô falando disso aqui que tá acontecendo. Então, eu tenho que saber agora como é que troca os bagulhos com urna rara aqui. Mano, ó... Urna rara? Você já comprou, já? Já. Ah, tá. Ô, calma aí. Então, eu sei o que eu posso fazer aqui. Calma aí. Tipo, tem... Vai girar a clã ou... Vou girar a clã? Sim, vou girar a clã muito. Ó a sorte, pô. Nem na minha conta 15 eu peguei o clã ainda. Ah. Aí pode ser que eu tenha sorte ou não. Ô, compensa mudar o voo stand de rings ou não, não, né? Não, eu também tenho, eu também tenho. Ah, então. É, você não tem, você não tem. Tá, beleza, vamos lá. Caraca, eu tenho 45 roll de clã, mano. Impossível que eu pegue algo ruim, na moral. Por que você gastou tudo em 50? Eu não gastei. Eu acabei de trocar os bagulho aqui. Quero ver pegar, tentar pegar algo bom, né? Bernoff. Uma bosta. Barro. Mano, só para. Ah, é boa sorte, né? Por favor. Ah, você pode ficar girando ele. Vai aparecer um aviso no seu perro planetário. Mano, que filha da... Maldito hollow, mano. Vem, amigão. Aí, foi, Jeff. Mas, né, pode ficar girando à vontade, é só um aviso se você pegar um planar em área. Ah, de boa. Vamos nessa, então, né? Se você não pegar, é porque você é azarado. É, se você não pegar, é boa sorte. Mano, tendencioso você é azarado, hein? Ou não, isso é em outro jogo. Valkyrie de novo. Mano, pelo menos tem que pegar um raro, né? Mano, eu tava com um raro. Eu acabei de tirar um raro aqui agora. O que muda desse raro pra alguma coisa, mano? Ah, raro tem buffs, só que lá ainda não tem skill especial. Ah, é um raro, né? Não tem nada, não tem nada. Deve ter que continuar com um. Tem quantos skill sobrando aí, né? Três, dois, um, zero. Dane-se, vou comprar mais. Igualzinho aí, mano. Peguei nem o qualidade. Mano, impossível que não venha algo agora. Não, quantos pins tem aí, né, agora? Dez. Ah, não. Caraca, inimigo da sorte, moleque. Como que pode, mano? Inimigo da sorte, não peguei nada, nada. Tá, mano. E, né, nas minhas duas contas, eu sou o Reaper e na minha, digo, o Hollow, eu peguei lendário. Mas na Quincy, não. Na Quincy é o, parece que é o mais difícil. Bom, eu tô tentando pegar agora alguma coisa diferente aqui, mano. No Swift, né, que é o que sobrou, errou pra mim. É, você pode até pegar, pô. Peguei Eidolon. Eidolon. É, é raro. Ah, mas eu sou teimoso, eu vou tentar. Darice, vou ficar com o Apocalipse mesmo, velho. Voltei pra onde eu tava. Pô, pior que o Apocalipse acha que é bom, hein? Ele tem veneno, velho. Bom, o lado positivo é... Você vai conseguir usar o skill dele se você tiver na forma. Bom, o lado positivo é... Peguei... Bom, peguei minha Swift, né? Lado negativo é... É, minha família é uma merda. Não, o lado negativo é minha sorte total, cara. Eu tenho um azar, mano, que eu não consigo entender quão grande ele é. Ah. É rank B? Ah, tá, beleza. Eu tô rank D. Legal. É. É. Legal. Massa, valeu, obrigado, velho. Ou você pode fazer aqui a missão ali dos cartazes. É. Bom. Vamos pensar positivo. Eu tenho o Swift agora.